Não me cumpre não, minha filha, não me cumpre não, o problema é seu, viu? A Polícia Civil, através daqui da 38ª Delegacia, prendeu uma dupla de jovens de 21 e 22 anos de idade pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os rapazes, um músico e um estudante universitário, estavam sendo investigados há cerca de uma semana, após termos recebido uma denúncia anônima, informando que eles realizavam comércio ilícito de drogas em Águas Claras e aqui, nessa região administrativa de Vicente Pires. Foi apurado que eles vendiam as drogas através de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Conseguimos apurar que eles realizariam uma entrega de drogas nessa data em um hotel em Águas Claras e após um tempo de monitoramento, conseguimos flagrar o momento em que um dos autores chegou ao local, em seu veículo, logo que estacionou o veículo, o autor foi abordado, ele foi revistado e, em vistoria no veículo, os policiais encontraram na porta do motorista três porções de maconha já embaladas para a difusão ilícita. Cada uma dessas porções de maconha pesava 4 gramas e os autores comercializavam o grama da maconha por R$ 25,00. Então, cada um desses saquinhos seriam por eles comercializados pela quantia de R$ 100,00. Perguntamos se ele possuía mais drogas em sua casa, ele disse que sim e nos levou até o local. No trajeto, ele confirmou que o seu comparsa estaria em casa, assim como um amigo em comum deles. Em busca na residência, foi encontrada uma outra porção de drogas, uma balança de precisão e o aparelho de celular com que os autores realizavam as tratativas ilícitas. Os autores, eles moravam juntos e também dividiam as tarefas em relação ao tráfico ilícito de drogas. Um deles adquiria a droga e também as comercializava, as revendia através desses aplicativos, enquanto o outro fazia as entregas efetivamente. As porções de drogas encontradas em poder dos autores totalizavam o peso de 39 gramas e estavam avaliadas em R$ 975,00. Diante das circunstâncias, os autores receberam a voz de divisão foram conduzidos aqui para essa delegacia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, estando sujeitos a uma pena que pode alcançar os 25 anos de prisão.